Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias Olá Normando, hoje estamos aqui em Juazeiro do Norte acompanhando essa manifestação dos topiqueiros aqui da região do Cariri Eles estão em busca da retomada das atividades Vamos falar aqui com o Zé Roberto Ele é de Nova Olinda Zé Roberto, fala um pouco dessa manifestação de vocês na manhã de hoje aqui em Juazeiro do Norte Bem gente, a gente já está aqui há mais de 120 dias parado sem trabalhar pedindo que os governantes, prefeitos, governadores vejam a nossa categoria que a gente, nós temos família, nós temos filhos e dependemos do trabalho se a gente não trabalhar, não temos como manter a nossa casa e tem muitos que estão passando necessidade hoje tem muitos que estão pedindo ajuda porque não tem como manter sua família porque não está trabalhando e todos nós estamos parados e precisamos que eles vejam a nossa necessidade Em relação às adaptações que as cooperativas estão tomando em relação ao uso do álcool em gel como vocês têm feito para retomar as atividades? Nós temos nos organizado temos comprado os aparelhos de medir a temperatura temos comprado, temos o álcool em gel temos nos adequado a tudo aquilo que o governador tem exigido a aça e tudo para que nós possamos retomar as atividades com segurança é isso que a gente quer e queremos que o mais breve possível ele veja isso e que nós possamos voltar às atividades normais com segurança e com cuidado para que ninguém venha a ser prejudicado Matheus Silva, de Juazeiro do Norte para o site Miséria Aconteceu? Dado Miséria miseria.com.br seu portal de notícias Música 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 Música